Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Panorama Materiais de Construção Para a sua telinha, para o seu rádio também, você que acompanha a gente através das redes sociais, para o seu computador, para o seu tablet, para o seu notebook. Onde quer que você esteja acompanhando a gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, tá bom? O nosso programa, claro, feito para você e por você. Na camura, solta a buzina para a gente aí, vai lá! Brasil Potência E hoje é sexta-feira, sexta-feira é o dia que eu mais amo. Eu e o Brasil inteiro, né? Nós amamos a sexta-feira. Que bom sexta-feira, sua linda, que bom que você chegou. E lógico, para mim é um prazer, aço, estar entrando na sua casa, onde quer que você esteja, no seu estabelecimento comercial. Já mandando aquele big beijo para você aí, minha amiga dona de casa, meu amigo produtor rural, você do campo, você que está aí acompanhando a gente, ou esteja onde estiver, seja bem-vindo, que o pulseira está no ar, tá bom? Ó, eu também quero aproveitar aqui já, para dizer que você pode participar pelo nosso WhatsApp. Está na tela já para você, 992-34-4539, tá bom? Participa com a gente, manda sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Você vai participar da nossa promoção Pix Verde Amarelo, tá? Você vai mandar a sua selfie aqui, ó, 992-34-4539. Manda a sua selfie e aí você já está concorrendo a quinhentão. Hoje nós tivemos o sorteio, os primeiros contemplados, ao todo aí, 1.200 reais, sorteados hoje no TVC. E a partir de agora você já pode começar a participar para a próxima semana. Quem sabe você não é o sortudo ou a sortuda a levar para casa a bolada de quinhentão, tá bom? Então participa, manda a sua selfie a partir de agora no 992-34-4539, tá bom? Tem também o nosso Facebook e as nossas redes sociais, tá aí, Cultura TVC e JP News MS, para você participar com a gente, tá bom? Chega mais, porque a pulseira está no ar. E olha, vamos trazer os destaques que você vai acompanhar no programa de hoje, tá bom? A Polícia Civil incinerou mais de uma tonelada de droga, isso aqui em Três Lagoas. Essas drogas que vieram de operações realizadas aqui na nossa região. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. O motociclista morre em um grave acidente na tarde de ontem na BR-158. Olha o estado em que ficou a motocicleta, você que está acompanhando a gente pela TVC, está acompanhando a foto. Já já nós vamos falar sobre esse acidente, esse trágico acidente que aconteceu na BR-158. E também, ex-policial militar Sérgio Roberto de Carvalho, apontado como o eixo de várias organizações criminosas, ele vai ter estadição analisada pela ministra da Justiça da Hungria, ele que foi ex-militar aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora na nossa pulseira de prata. Chega mais, meu querido, que a pulseira está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, tá bom? E olha, uma família foi assaltada enquanto caminhava na circulada Lagoa Maior de Três Lagoas, principalmente o cartão postal da cidade. Dois homens em uma moto renderam o casal em uma criança de 5 anos de idade. Um dos ladrões, inclusive, estava armado e foram roubados documentos pessoais, celulares e até uma bicicleta. O repórter Henrique Neto conversou com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar para saber se ali naquele local, um local onde há uma grande aglomeração de pessoas, porque as pessoas vão ali para fazer sua caminhada, as pessoas vão ali naquele local para andar de bicicleta, até para dar uma espalhecida na cabeça também, porque é um local muito bonito aqui em Três Lagoas, né? O Henrique foi lá para saber se vai haver uma fiscalização mais intensa naquela região. Vamos acompanhar, põe na tela do bolseiro. Aqui no 2º Batalhão de Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, vou conversar com o Tenente Coronel Paulo, que vai falar para a gente com relação à Lagoa Maior. Alguma providência, criminalidade voltou naquela área? Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela rede RCN. A Lagoa Maior nós tivemos realmente esse caso, né? Desse roubo na Lagoa, mas o policiamento ali, não só na Lagoa Maior, como na rodoviária, estão mantidos, né? Nós continuamos realizando rondas. Nós temos hoje um posto policial ali na rodoviária e que eles também fazem rondas ali na Lagoa Maior. É lógico, né Henrique, a ideia, o que nós gostaríamos, se fosse possível, que instalássemos ali, tivéssemos também uma guarnição permanecendo fixa na Lagoa Maior. Mas sabemos da dificuldade em relação à questão da instalação de uma base, de um posto policial ali na Lagoa Maior. Mas, com certeza, seria muito positivo se nós tivéssemos condições de fazer isso. Como nós não temos, nós fazemos as rondas, realizamos rondas constantemente ali pelo bairro, também pela Lagoa Maior, não só na Lagoa, mas nos bairros próximos ali da Lagoa Maior, e tem dado muito resultado. Então, agora sim, a prática de crimes, ela é impossível. É impossível você dizer que não vai acontecer um crime. Ah, pode acontecer a qualquer momento. Então, e nós sabemos que nós não temos uma polícia militar que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É onipresente, ok? Mas o trabalho no que tange a identificação, a prisão dos autores de furto, dos crimes de roubo... Vamos falar de roubo? Então, interessante até a sua pergunta. Os nossos crimes de roubo, eu gostaria de frisar, aqui na cidade de Terlagoas, estão com a redução de 21%. 21% de redução em relação comparado ao ano anterior, ok? De janeiro a maio. Comparando os dois períodos do ano passado e desse ano, estamos com a redução, Henrique, de 21% nos crimes de roubo, que são os crimes violentos, em razão do trabalho, da dedicação dos nossos policiais, da ajuda da população e também toda a parceria e trabalho conjunto com a Polícia Civil. É, que bom, né? Que bom que diminuiu os índices de roubo aqui na cidade de Terlagoas. E, de fato, ali naquele local, nós não ouvimos falar de muitos roubos que acontecem ali na hora da lagoa. Um ou outro acontece sim. É aquilo que o comandante falou, a polícia não está em todos os locais ao mesmo tempo. Então, segundo ele, estão sendo realizadas patrulhas ali, a polícia está patrulhando. Por enquanto, não tem a possibilidade de se colocar um ponto fixo ali na lagoa, né? Mas, assim, tem que se olhar com bons olhos para aquele local. É um local onde a gente sabe que há uma incidência muito grande de pessoas ali, principalmente pessoas que vão praticar esportes, as pessoas que vão fazer aí, né, praticar a sua caminhada diária, né? Ali, inclusive, altas horas também da noite. Nós vemos pessoas que fazem caminhadas ali. Então, é importante olhar com bons olhos para esse local específico onde foi realizado. Sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção que eu fui lá no local e próximo ali, onde aconteceu todo o fato, tem uma delegacia da Polícia Rodoviária Federal, né? E o que chama a atenção é que nem isso, nem isso inibiu a ação desses indivíduos ali na orla da lagoa, né? A gente espera que há, sim, uma melhora na fiscalização ali, no policiamento, né? A gente sabe que a polícia está atuando. Eu acredito na polícia, na polícia militar, tanto a polícia militar, a polícia civil. Acredito no trabalho desses profissionais aqui em Três Lagoas, né? Mas, de fato, a gente não pode deixar isso aí que está acontecendo, que aconteceu, na verdade, ser um fato que se torna rotineiro. Isso não pode acontecer, né? Houve o roubo? Houve o roubo. O que nós vamos fazer para melhorar ali o policiamento? Tem que ser feito isso, né? Sabe que várias medidas estão sendo tomadas. Volto a dizer aqui, eu acredito no trabalho da polícia militar, dos policiais militares aqui da cidade de Três Lagoas, né? Com certeza, algo vai ser feito ali, o policiamento vai ser reforçado ali, eles vão passar mais vezes ali na orla da lagoa, para que possa coibir a ação desses indivíduos, desses marginais que estão praticando furtos e roubos ali na orla da lagoa maior. Bom, mudar de assunto, vamos falar de coisa boa. Atenção você de Três Lagoas, você de toda a região. Você que está pensando em comprar o seu carro novo, o seu carro semi-novo, calma, calma, não vai entrar em financiamento. Se for financiamento, você sabe que você vai pagar dois veículos. Eu tenho a solução. Na verdade, eu não. A Aninha tem a solução para você, pessoal da Alto Oeste. E olha, condições imperdíveis para você, que vê a gente aqui no Pulseira, que escuta a gente pelo rádio também. Então, passa lá na Alto Oeste, fala com a Ana, que com certeza as melhores condições você vai encontrar lá. Não é isso, Aninha? Mesmo, né, Rodrigo? E vocês aí, telespectadores, trazendo boas notícias. Eu, Ana Campos, gerente de negócios aí do grupo JS, Alto Oeste Chevrolet. Sempre falando de consórcio. E eu não quero falar de consórcio para ser um bicho papão para vocês. Porque você sabe que ele é um bicho papão se você não sabe com quem você faz e se você entra num golpe. Alto Oeste Chevrolet tem um time de especialista te aguardando. Trabalhamos com uma consultoria personalizada do jeito que você precisa. Preciso de uma troca imediata? Temos também. Preciso de um programado? Fazer um investimento? Temos. Preciso fazer uma poupança aí, forçada? Também temos. Quero ganhar um dinheiro, então, investindo com consórcio? Também tenho isso para você. Na Alto Oeste Chevrolet você tem tudo. E lembrando que você tem o poder de compra à vista com o nosso consórcio, tá? E não precisa ser da marca Chevrolet. O que eu te ofereço é o crédito com a consultoria do começo ao fim. Se eu quero comprar o carro do meu vizinho, você pode comprar e você não fica em 0800. Porque você está fazendo no melhor lugar e com um time de especialista. Venha para a Alto Oeste Chevrolet. Não paga juros de financiamento que hoje está uma loucura. Alto Oeste Chevrolet, Avenida Ranufo Marques Leal, 1981. Telefone 3221-1000. E você vai ficar ainda aí sentado esperando ou já vai aproveitar a oportunidade? Estou te aguardando. Vem. É isso aí, meu querido. Você vai ficar sentado aí esperando ou você vai aproveitar essa oportunidade? Passa lá na Alto Oeste, fala com a Ana, toda essa equipe vão atender você com muito carinho. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, o motociclista morreu em um acidente. Aliás, um acidente gravíssimo na BR-158 na tarde de ontem. O Jean Martins tem os detalhes direto de Paranaíba. Põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Rodrigo Alcides Gomes do Santos morreu na tarde de ontem após a moto. A moto que conduzia a ser atingida na traseira por uma carreta na BR-158, nas proximidades do quilômetro 185. O fato aconteceu por volta às 14 horas, na ponte do Córrego do Pântano. E segundo ainda o subcomandante Major Francisco Rogeriano, a moto Honda, conduzida por Alcides, seguia na BR-158, sentindo seu vir e aparecida tabuado, à frente de algumas carretas. E de acordo ainda com a PM, próximo à ponte do Córrego do Pântano, o motociclista passou a seguir no acostamento da via. Ao chegar à ponte, o mesmo retornou à pista de rodagem, sendo atingido na traseira pela carreta Volvo, conduzida por um motorista de 58 anos. Vendo a ser atropelado aí, ser atingido pelo veículo, pela carreta, e morreu na hora. A moto pegou fogo e ficou totalmente destruída. A PRF e uma equipe de peritos foram acionados a comparecer no local. Não foi ainda divulgado ali, aqui a gente não teve acesso, né, a idade dessa vítima. A família de Três Lagoas fez o reconhecimento da vítima. É mais um grave acidente que acontece aqui nas rodovias, nas BRs, aqui da nossa região. E a gente chama a atenção, mais uma vez, por cuidado que você, motociclista, principalmente você, motociclista, eu costumo dizer que a moto, ela é o para-choque. Na verdade, você é o para-choque, né? A moto, você é o para-choque. O carro, você ainda tem uma certa segurança, mas a moto bateu, meu querido. Infelizmente, a fratura não acerta. E nesse caso, infelizmente, esse rapaz aí acabou morrendo na hora, um acidente gravíssimo na BR-158, né? A prudência no trânsito, aquilo que a gente fala, né? Vamos respeitar os limites de velocidade dentro e fora das cidades, né? Andar de acordo com o Tango de Alei, para que esses acidentes possam diminuir aqui na nossa região. Vamos seguindo? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você que está acompanhando a gente agora. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Ah, é claro que é o grupo RCN de comunicação. Hoje nós tivemos um sorteio ao meio-dia aqui no TVC Agora, com Israel, com toda essa equipe aí. E, ó, você que está acompanhando a gente agora, tá? Você quer participar? Aqui é assim, ó. Ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você também que acompanha a TVC enviando a sua selfie. Tá? São R$ 500,00, meu querido. É R$ 500,00 na mão para você comprar nas empresas parceiras. R$ 500,00 para os nossos ouvintes e espectadores aqui da TVC e R$ 200,00 para os vendedores e atendentes das empresas parceiras, tá? Ó, atenção para algumas das empresas participantes. Multisolda, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac. Essas são algumas das empresas que estão participando da promoção Pix Verde Amarelo. Então, você que está acompanhando a gente, já manda seu selfie, pode mandar. Ah, Rodrigo, mas já foi sorteado? Não tem problema. É toda sexta-feira, a gente vai sortear um telespectador aqui da TVC, um ouvinte da cultura, para participar, para ganhar o quinhentão. E durante toda a semana, a gente vai estar selecionando, na verdade, pré-selecionando o escolhido aí do dia para participar na sexta-feira. Então, já manda sua selfie para a gente. Vai lá, tira sua selfie, manda para a gente aqui e participa, tá bom? Então, a nossa palavra-chave aqui do Pulseira é França. Isso mesmo, a nossa palavra-chave é França. Então, você vai responder o questionário que vai chegar para você e vai colocar lá na palavra-chave. França, tá? Aí você já está concorrendo aí a quinhentão, rapaz, quinhentão para o fim de semana. É bom demais, né? Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço da promoção do Grupo RCN de Comunicação. Aliás, como dá prêmio também o Grupo RCN de Comunicação, hein? Rapaz do céu, eu vou dizer para você, participe. Não vai perder não, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa. E a Polícia Civil, por intermédio da primeira, segunda e terceira delegacias de Três Lagoas e também da Delegacia de Polícia de Água Clara, incinerou na tarde desta quinta-feira aproximadamente 1.700 quilos de drogas. Entre elas tinha lá cocaína, pasta à base de cocaína, crack, maconha, além de grande quantidade de cigarros, desde que você vai vendo aí na tela aí. Os entorpecentes foram apreendidos durante abordagens, operações e também blitz, a repressão ao tráfico de drogas nos meses de abril e maio na região. A incineração foi realizada em uma empresa na cidade de Três Lagoas e contou com a participação da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público e também Vigilância Sanitária. Importante a gente falar aqui sobre essas ações que estão acontecendo e o reflexo é esse aí, ó. Vários entorpecentes apreendidos, vários quilos de entorpecentes apreendidos, droga para mais de metro, a polícia realizando esse belo trabalho aqui na nossa região, tirando de circulação essas drogas aí e em operações conjuntas. Isso que é mais bacana a gente falar. São operações que estão acontecendo aqui na nossa região, né? Operações conjuntas entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Isso é que é bacana, né? E a gente gosta de elencar aqui o belo trabalho que vem sendo realizado aqui na nossa região. Parabéns aos policiais, mais uma incineração. E daqui para o final do ano a gente vai trazer muitas matérias aqui no Pulseira sobre essas incinerações que vão acontecer aqui na cidade de Três Lagoas porque é muita, é muita droga que é tirada de circulação diariamente pelas polícias aqui na nossa região. Ó, vamos mudar de assunto um pouquinho, vamos falar de coisa boa. Quero falar para você da maior clínica de odontologia de Três Lagoas e toda a nossa região. É a maior, não tem para ninguém. São dois anos aqui na cidade de Três Lagoas, dois anos de muita tradição, de profissionalismo. E eu vou dizer para você, viu? Ontem eu estava acompanhando o Instagram da Oral Únique, tivemos uma festa na Oral Únique porque ontem foi dois anos comemorando aqui em Três Lagoas, tá? Você de Três Lagoas e toda a região não perde a sua oportunidade. Faça já a sua avaliação e, claro, né? Volte a sorrir com qualidade que só a Oral Únique Implantes tem para você. Roda o VT, vamos lá! O quanto eu admiro e confio na Oral Únique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Únique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários é na Oral Únique. Agende já a sua avaliação. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Claro, por você, sempre o melhor. Passa lá na Oral Únique e fala que você viu aqui no Pulseira de Prata, que já tem condição especial para você aí de Três Lagoas e toda a nossa região. Abraço a Luiz Guilherme, doutor, lá da Oral Únique e toda essa equipe maravilhosa, tá bom? Tamo junto? Tá falado! Ó, vamos para o intervalo comercial rapidinho, a gente volta já já com mais informações do setor policial para você aqui no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata. Eu vou rapidinho, vou e volto, já já. Pulseira de Prata A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Muito bem, estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. Ó, deixa eu falar aqui, agradecer sempre a sua participação, o seu carinho de todos os dias com a gente, com a Pulseira. Tamo junto, viu? Vai participando, manda a sua selfie, manda aí, tá bom? Que eu quero ver você faturando quinhentinho, hein? Já pensou quinhentinho no começo do final de semana? É bom demais, hein, velho? Ah, vou dizer pra você. Então, participa com a gente, porque durante toda a nossa programação, a gente vai estar colocando, né, selecionando aí, durante os dias da semana. Pra sexta-feira, nós saímos aqui com o ganhador. Quem sabe não saia um ganhador do Pulseira. Hoje eu acho que foi o ganhador da Band, né? Quem sabe não saia um ganhador do Pulseira de Prata. Vamos torcer os dedos aí, cruzar os dedos e, ó, boa sorte pra você. Bom, vamos seguindo com o nosso programa. Nós vamos ao vivo até a capital paranaense. O Geliel tem mais detalhes sobre o setor policial e, olha, setor policial carregado lá em Campo Grande também. Geliel, é com você. Enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. O ex-major da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Sérgio Roberto Carvalho, de 64 anos, compareceu nessa quinta-feira, dia 23, perante um tribunal na Hungria e tentou evitar a sua extradição para o Brasil. Ele foi preso na última terça-feira em um hotel na capital Budapeste em uma ação de cooperação internacional por meio da Unidade de Apoio à Investigação de Fugitivos da Interpol, que facilitou a troca de informações em três continentes, incluindo detalhes de possíveis documentos de viagem e pseudônimos usados por Carvalho no período em que ele esteve foragido. Durante a audiência, o juiz responsável pelo caso reafirmou que a prisão dele foi realizada a partir de um alerta vermelho da Interpol emitido por um tribunal brasileiro em novembro de 2020. E, com base nessa notificação, citou que o preso é acusado de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, fraude documental e homicídio com fortes ligações ao crime organizado. Carvalho afirmou ainda em depoimento que o processo contra ele se deu por motivos políticos, já que a defesa dele argumentou que no Brasil o ex-major não teria um julgamento justo. O magistrado prolongou a detenção dele até o dia 2 de agosto e deixou a decisão final sobre a possível extradição do brasileiro para a ministra da Justiça da Hungria, Judite Varga. Ao menos dois países também reclamaram a extradição de Carvalho para responder pelos crimes praticados em terras estrangeiras, entre eles Espanha e Portugal. Essa semana, um dia após a prisão, a polícia húngara disse em uma coletiva de imprensa que foi avisada por parceiros internacionais de que ele estava no país, mas que a investigação foi dificultada porque o acusado tinha 10 documentos de identidade diferentes. Major Carvalho, como era conhecido inicialmente, comprou cocaína na Colômbia e na Bolívia, traficando para o Brasil em aviões e usando pistas clandestinas. Em 1997, ele teria perdido duas aeronaves em acidentes, uma na Bolívia e uma na Colômbia. Carvalho também foi alvo de operações como o Cheque Mate da Polícia Federal e Las Vegas do GAECO, ambas deflagradas em Mato Grosso do Sul no início dos anos 2000. Passou a atuar na Europa com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e, por pouco tempo, estava novamente na mira da Polícia Federal, já que havia descoberto a logística que ele havia projetado nos portos de Paranaguá e também em Santos, na cidade de São Paulo, onde exportava cocaína para Bélgica, Holanda, Alemanha, Espanha, Itália, Portugal e França. Só lembrando que ele foi preso há poucos dias e agora a gente espera a extradição dele de volta para cá. Rodrigo, depois dessa notícia eu volto com você no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Gelião, trazendo as principais informações de Campo Grande. Eu falei aqui, capital paranaense, é isso? Rapaz, eu vou falar para você, hoje é sexta-feira e sexta-feira aí já começa, né? Fim de semana, para tomar aquela Coca-Cola, aí começa a subir para a cabeça. Aí eu estou aqui, mas estou lá no Paraná. Ou eu estou, não sei o que está acontecendo, né? Eu falei assim, e eu falei com convicção, né, ô diretor? Vamos agora com o Jean, que vai trazer informações direto da capital, da capital paranaense, Campo Grande. Gente, é isso que dá, querer ser jornalista, é isso que dá, tem que saber, cara. É o Gelião, né? Aí, ó, troquei o Jean também. Hoje está só por Deus, viu? Hoje estou igual aquela música lá do Leonardo, como fala? Hoje é sexta-feira. É, querido, vou te contar. Vamos seguindo, vamos seguindo. Ó, vamos falar de coisa boa, quero falar para você da Prime Tech, cursos de tecnologia. A Prime Tech é uma escola de profissões com o objetivo de mudar a sua vida. Especialista em cursos técnicos, profissionalizantes, manutenção de celulares, tablet, iPhone, elétrica residencial, predial, instalação de ar-condicionado, aulas 100% práticas e rápidas. Ó, em duas semanas, você vai estar consertando o celular. É, meu querido, o aluno aprendendo, ele já vai ganhar dinheiro consertando o celular por dia, tá? Ó, só uma base, de 6 a 8 mil por mês. Hã? Tá afim de faturar essa grana? Você tá esperando o quê, meu querido? Prime Tech, Galena Rua Orestes, Prata de BR98, aqui no centro de Três Lagoas. Lembrando que tem um WhatsApp para você participar, ou para você ir lá e, claro, né, já fazer a sua inscrição para os cursos. 67-993-310525. 67-993-310525. Pode ligar agora, agora, que o pessoal lá da Prime vai atender você com muito carinho. Liga e já fala, ó, o negócio é o seguinte, eu vi lá no Rodrigo Lucas do Pulseira de Prata. Você já vai ganhar um big desconto, tá? Na mensalidade, já vai ganhar um big desconto. Então, liga agora. 67-993-310525. 993-310525. É um abração especial a toda essa equipe aí da Prime, sempre, sempre participando com a gente. As meninas também. Ó, todo mundo, toda essa equipe maravilhosa da Prime aí. Meu carinho, meu abraço, um beijo para vocês aí, tá bom? Ó, vamos seguindo com o nosso programa. Tá tudo certo aí, diretor? Podemos? Então, nós vamos fazer o seguinte, então. A gente sempre comenta aqui sobre que essas questões de homicídios que têm aumentado. E ontem, infelizmente, Três Lagos registrou mais um homicídio. Infelizmente. Daqui a pouquinho, o Henrique vai trazer essa informação para a gente. Ele tem todos os dados, tudo o que aconteceu e vai trazer para a gente já, já. Nós estamos tentando recuperar as imagens aqui, mas daqui a pouquinho a gente vai colocar ele no ar. E eu chamo a atenção para você que está acompanhando a gente, né? O Três Lagoense, o Três Lagoense está se sentindo inseguro. Você vê, nós trouxemos a informação aqui no início do nosso programa sobre aquele roubo, né? O que aconteceu lá na Lagoa Maior. Um local onde as pessoas vão para se exercitar, vão para ficar tranquilo. E muitas vezes, né, acaba acontecendo esse tipo de situação aí. Já está por aqui, meu amigo Henrique. Henrique, o negócio é o seguinte. Mais um homicídio registrado aqui na cidade de Três Lagos. O que chama atenção, o que levanta aí uma bandeira vermelha, né? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Pois é, um homem foi morto a tiros após mexer com uma mulher casada no Guanabara. O morador ficou irritado com a situação, houve um desentendimento e uma pessoa acabou, então, assassinada. Um homem de 33 anos morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante um desentendimento no bairro Guanabara, aqui em Três Lagoas. O homicídio ocorreu no início da noite de quinta-feira e o segundo crime violento registrado na mesma região em menos de 24 horas. E foi praticamente a 500 metros do primeiro homicídio que ocorreu na noite da última quarta-feira, dia 22. Conforme a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída ao solo, agonizando, apresentando ferimento no tórax. O assassinato teria ocorrido depois de uma briga entre o homem e um morador do bairro, sendo motivada por ciúmes, então. É, infelizmente, a gente teve um probleminha aqui com o Henrique, né? Mas é importante a gente frisar aqui, ele acabou de falar que foi briga motivada por ciúmes, que muitas vezes acontece. Aí o cara, ao invés de conversar, o que ele faz? Ele opta por ir lá e já realizar o serviço, né? Não, vou dar facada, eu vou matar, por que isso, por que aquilo, né? Eu falo sempre aqui que hoje em dia não se tem mais o diálogo. Hoje em dia as pessoas não conversam mais. Hoje em dia sim. É aquele ditado, não sei se você já ouviu, é tiro, porrada e bomba. E é isso que está acontecendo aqui em Três Lagoas, né? O pessoal perdeu a noção. Qualquer coisinha é motivo para briga, discussão. O cara esbarrou em você, né? Ô cara, porque você esbarrou em mim e tal, já vai para a porrada. Não é assim. Não é assim. Infelizmente, mais um homicídio em menos de 24 horas. Dois homicídios em menos de 24 horas. Um, o suspeito já foi identificado. O outro, a polícia ainda está investigando, mas com certeza vai chegar a autoria disso aí. Um deles, por conta de ciúmes. Eu fico, às vezes, abismado com essas coisas. A gente fica tão carregado, né? Com essas informações do setor policial. E eu falo aqui no Pulseira, me volto a dizer. Falta a conversa. Falta o diálogo. Inclusive, em um dos casos aí, uma das vítimas aí tinha um extenso currículo criminal também. Complicada a situação, né gente? Onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Complicado. Bom, vamos fazer o seguinte, Matheusão. Vamos encerrar, né? Vamos embora. Vamos embora, porque eu estou a fim de almoçar. Então vamos nessa. Quero agradecer a sua participação. Obrigado você de Três da Goz, você de toda a região. Que assiste a gente que está ligadinho aqui no nosso Pulseira. Lembrando que eu volto com você na segunda-feira. Então, ó, tenha um ótimo fim de semana. Que seja um fim de semana de muita paz, de muita saúde, muitas realizações. Lembre-se, se beber não dirija, tá bom? E se for beber uma Coca-Cola, chama nós. Que com certeza nós vamos aí também, tá? Beijo no seu coração. Até mais. A gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau. Até segunda.